Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz, tudo tranquilo aí. E hoje mais um produto aqui no canal pra vocês. É o Boia, é o microfone lapela. Esse aqui é o BY-V20. E a gente vai abrir esse pacotinho aqui juntinhos pra gente ver como é que ele chegou aí. Lembrando que quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva quem tá chegando aí de primeira mão. E também deixa o like se gosta do vídeo aí, beleza gente? Então, se embora lá pro unboxing. Vou botar aqui o nosso produtinho, vou fazer o unboxing dele aqui pra ver se veio tudo certo. Coloquei pro nossa case que veio com ele, não veio com a logo da Boia, mas tudo bem. Vamos abrir aqui pra gente ver se tá tudo ok. Aqui a gente tem uns compartimentos aqui pra gente tá guardando o nosso microfone, nosso Boia. Bem legal essa case que tem esse grampo aqui também pra prender. Já gostei aqui, hein? Primeira impressão aqui foi boa. Vamos fechar aqui pra gente guardá-la. Legal, gostei. E vamos... Vamos aqui pro nosso produtinho, pro nosso microfone. É uma caixinha bem minimalista, eu comprei com dois, tá pessoal? Algumas especificações. Esse aqui é o modelo BY-V20. Então, vamos abrir aqui, né? Pra gente ver se veio tudo ok, se veio tudo certinho. Aqui, a gente tem um cartão que eu não sei pro que que é. E aqui o nosso manual, beleza? É bem importante a gente tá lendo esse manual aqui, pra gente tirar qualquer dúvida também. Tá? É interessante pra não ter nenhum erro aí de conexão, né? Eu vou te dar uma folhadinha aí, uma olhadinha pra ficar tudo certinho aí, pra gente ter um ótimo resultado. Vamos tirá-lo aqui, pra gente ver como é que ele veio. Vou mexer aqui a caixinha. Ele veio aqui com... Dois cabos, né? USB tipo C. Essa versão que eu comprei aqui é pra Android, mas também tem ele aqui pra iPhone. Aqui a gente tem o transmissor. Também é tipo C. E com a logo aqui da Boya. Bem legal aqui, a primeira impressão é boa, hein, gente? Bem legal. Uma construçãozinha até bacaninha. Então, vamos aqui pro microfone. Bem interessante, construção legal. Vamos ver se funciona tudo ok, né? Se vai dar tudo certo, a gente vai fazer os testes logo, logo. Vamos ver se o outro veio certinho também. É isso aí, gente. Se você tá chegando aí agora, vai deixando seu like. Se inscrever no canal. A gente vai lá pra rua aí pra gente fazer os testes com esse microfone, teste de distância e tudo mais. Vamos ligar aqui. Vamos pedir na conexão aí, né? Mas como não tá conectado... E é isso aí, gente. Vamos guardar aqui. Pra gente ir pra rua aí pra gente fazer os testes. Beleza, pessoal? Então, simbora aí. Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente tá aqui numa área aberta, num lugar aberto, pra gente fazer os testes nesse microfone da boia. Assim, é o seguinte, vocês estão ouvindo o áudio aí da câmera. A gente vai fazer os testes aqui agora com ele aqui, tá bom? Num lugar aberto, pra gente ver como é que ele se comporta. Lembrando que esse produto aqui, pra você tá usando, você precisa carregar aí durante duas horas, tá bom? Dá um microfone desse. E a duração média aí, então, pra poder drenar a bateria é a mais ou menos em média de umas nove horas. Belezinha, gente? Então, vamos fazer os testes aqui. Eu vou ligar ele aqui, tá? Vou ligar ele no meu celular. Lembrando que o áudio que vocês estão ouvindo aí é o áudio da câmera. Beleza? Vamos fazer a conexão aqui agora aqui pra vocês. Dizer aí pra mim se tá saindo um áudio legal aí, hein? Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar esse carinha aqui, bonitinho. Ele já tá conectado aqui, ele já mostrou pra mim. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas ele tá piscando aqui, tem a luzinha piscando, ó. Bem aqui. E a gente vai fazer a conexão. Agora sim, hein? Então, galera, agora o áudio que vocês estão ouvindo aí é o áudio do microfone. Vocês vão me dizer aí se tá legal o áudio, beleza? O áudio, ainda assim, apertar o botãozinho aqui pra poder reduzir o ruído. Vou apertar o botãozinho que é azul agora pra gente ver se realmente funciona esse redutor de ruído. Eu apertei aqui. E aí, o que vocês me dizem? Tá legal? O áudio tá legal aí? Tá bacana? Então, o áudio que vocês estão ouvindo aí agora é do microfone boia. Então, pessoal, agora a gente vai testar aqui a distância. Vamos ver se realmente funciona aí, né? Lá diz que é até 50 metros. Então, eu vou andar e vamos ver, hein? Peraí, eu tenho que colocar meu celular aqui, né? Senão, eu vou carregar ele junto. Então, vamos ver a questão da distância. Aqui a gente tá na distância já boa, ó. Uma distância boa. E essa distância é uma distância sem paredes, né? Então, a gente tá num lugar totalmente livre aqui, sem nenhuma barreira. Beleza, gente? Mas lembrando que, se por acaso tiver alguma barreira, tiver alguma parede, pode ser que atrapalhe um pouco a conexão aí. Eu não sei se cortou o áudio, eu tô completamente sem saber. Beleza? Vamos voltar aqui pra nossa parede aqui, ó. Nossa paredinha. Pois é, no mais é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado do vídeo, deixa o seu like. Beleza? Deixa nos comentários também o que vocês acharam aí a questão de áudio desse microfone. Eu ainda não sei porque, como se diz, eu não tô ouvindo nada. É depois que eu vou saber aí na edição se ficou tudo legal, se ficou tudo bem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito nesse canal, eu gostaria que você se inscrevesse pra poder ajudar o canal aí. Beleza? E deixa seu like também se tiver tirado algumas dúvidas de vocês aí. Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.